Ainda vende fiado e não aceita cartão? Só falta falar que vai pular desse vídeo também. Estou te falando, bicho. Essa coisa de laranja e maçã no fiado não dá mais. Aceita cartão que vai chover na sua horta, rapaz. Esse novo Cielo Controle é o jeito mais fácil de você ter a sua máquina. O Cielo Controle é um plano que tem preço fixo por mês, que já inclui a máquina e as taxas. Sem unha encravada e sem conta complicada. E o valor que você vende é o valor que você recebe. Sem desconto. Com o Cielo Controle é assim. Uma dúzia é uma dúzia. E vice-versa. É muito mais controle pra você. Né, bonitão? E sabe tudo aquilo que você vendeu no crédito? Você pode receber em apenas dois dias. Chega de pedir máquina emprestada. Não vacila. Com o Cielo Controle você não perde venda. Aliás, Dona Maria, me vê um carne pizza pra viagem. Cielo Controle, um plano com preço fixo mensal que já inclui a máquina e as taxas. O jeito mais simples de aceitar cartão. Peça já o seu e saia vendendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.